E nós continuamos com informações do oeste do estado porque a polícia civil de Chapecó identificou o suspeito, o autor, do disparo que teria matado uma jovem de 15 anos em um tiroteio numa casa noturna de Chapecó na madrugada desta segunda-feira. Isabel Malheiros, a polícia confirmou a versão de que houve uma troca de tiros? Sim, Fabiá. Depois das investigações, a polícia acredita que os seguranças teriam trocado tiro com um rapaz que estava do lado de fora da casa noturna. Lucas Ercego teria atirado contra o interior de uma festa em uma casa de shows aqui em Chapecó. Com a troca de tiros, quatro pessoas foram baleadas. Um rapaz de 19 anos que estava dentro da festa e uma jovem de 15 anos que estava na rua morreram. Outras duas pessoas que também estavam no interior da festa foram baleadas no braço. A polícia acredita que o tiro que matou a jovem foi dado por um segurança da boate. O suspeito e o advogado dele se apresentaram agora há pouco no início desta noite na delegacia para prestar depoimento. Este foi o segundo caso de violência com morte em casas noturnas aqui no estado. A outra situação foi em Joinville, quando uma jovem que também estava fora da boate morreu. E esses crimes acendem um alerta da segurança nas festas. A repórter Mayara Vieira traz mais detalhes. É, diante desses dois casos tão parecidos em um curto espaço de tempo, a gente quer entender melhor quais são as normas e exigências que devem ser cumpridas pelas casas noturnas em relação à segurança. E por isso a gente conversa agora com a delegada Michele Correia. Doutora, o que é preciso para as casas noturnas conseguirem a liberação do alvará da Polícia Civil? Além de uma série de documentos, eles precisam ter um contrato com uma empresa de segurança certificada pela Polícia Civil e credenciada pela Polícia Federal. E os seguranças podem estar armados? Na grande maioria dos contratos que eles nos apresentam são postos desarmados, porque as empresas possuem armas no seu patrimônio, mas isso tem que estar previamente no contrato expresso e tem que ser pessoas que tenham essa capacitação técnica, ou seja, tem que ter vigilantes com porte. A grande maioria que eles nos apresentam aqui é sem o uso da arma de fogo. Mas então pode ter, sim, seguranças dentro da boate, desde que certificados para portarem arma? Sim, essa fiscalização é feita pela Polícia Federal e no contrato deve ter essa previsão para que aquela casa noturna possa utilizar vigilantes com porte de arma. E é exigido algum tipo de treinamento específico para os seguranças? Toda segurança tem que ter um curso e ainda mais tem que ser feita reciclagem a cada período. Isso também é vistoriado pela Polícia Federal nessas ações. E retirar os envolvidos na confusão de dentro da boate, o que foi feito nesses dois casos, parece ser a forma mais adequada de resolver essas situações? Eles são orientados e são capacitados para esse tipo de confusão. Nós sempre orientamos que tem que fazer a retirada dos instrumentos que eles possuam, seja uma faca, armas, enfim, para evitar que outras pessoas se machuquem. Ok, muito obrigada pelas informações. Maiara Vieira para o RBS Notícias.